Em linha reta, o motorista saiu da pista A carreta não tombou Mas seria bom até que tivesse tombado Ali embaixo deu de cara com a barreira Bateu de frente com força na barreira O motorista chegou preso e o carro acabou pegando fogo E morreu queimado Tinha um passageiro que correu Andando com dois São dois, né? Foi só corrida Infelizmente Está passando o carro Filmando aqui A porrada foi grande Cabine do caminhão acabou entrando Para dentro do baú Queimou tudo É, é a profissão Só Deus na causa, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.